Tá Alex, a gente precisa encontrar ele ali, ele tá por aí, vem. Fugindo a cheirando, continua a cheirando. Ele tá aqui, continua a cheirando, você não é um lobo. Pra onde é que será que tá aquela coroa? Eu sinto os poderes dela por aqui. Sim, você sabe que ele é o vampiro rei, né? A gente precisa tomar cuidado, se ele descobrir ele vai acabar com a gente com isso. Eu tô falando mais baixo ainda, você quer que eu fique mais pra baixo? Fica de vídeo. Eu sinto os poderes da coroa por aqui. Aqui, ele tá procurando. Que coroa que é essa que ele tá falando? Não sei, eu sinto você. Fala mais baixo, continua. Mas eu tô falando baixo, você quer que eu fale mais baixo? Tá, tá, ele tá procurando alguma coisa. Coroa do lobo sombrio. Lobo sombrio? Esse vampiro aí deve ter... De meio sangue demais. Não é possível. Não acredito nisso. Parece que eu encontrei. Ele encontrou. Alex, Alex. Parece que eu finalmente encontrei. Eu, Salucard. Ele encontrou a coroa. Se esconde, se esconde, se esconde. Alex. A coroa do lobo sombrio. Tá parecendo eu pegar aquilo lá. Não, não, não. Vem pra cá, vem pra cá. É o vampiro, cara. Sai daí. Você tá louco. Ele pegou a coroa. Olha lá, ele tem a coroa. Finalmente. A coroa do meu arco. O que você vai fazer? Filhico, letal. Foi, pega por mim. Pegou. Vou pra lá. Vou pra cá. Ô, bichano. Quem é você? É, cadê esse ligado aí? Quem é você? O que você tá fazendo aqui? O Alex é uma mula e sempre estraga tudo. Opa, se esconde. Tá afim de ser destruído por mim? É, o que você faz aqui? Espera só um pouquinho. Está, tira aqui. Foi. A gente tá com quem? O rei vampiro. Ele vai acabar com você, cara. Tá fazendo eu perder meu tempo, apoquinha. Tudo logo. O que você quer? Tem a gente que sabe a coroa. Alex, faz o seguinte. Distraia ele. Distraia ele. Eu vou ver a coroa. Você quer dizer a coroa? A coroa. A sua cabeça é nossa. A minha coroa? Você quer a coroa do rei vampiro? Aí, agora, Alex, vai. Exatamente. 3, 2, 1 e vai. Errar. Isso, isso. Sai, sai, sai. Peguei, peguei. Peguei, peguei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Alex, corre. Alex, a gente já pegou a coroa. Deixa ele em paz. Oi, cara. Alex, eu peguei esse treco aqui. Olha isso. O que é isso? Esse treco bizarro. Eu não sei. É uma coroa diferente, cara. Tá bom. De onde ele foi? Vamos sair daqui. Vem pra cá. Tá bom. Pera aí. Devolvam a coroa. Que coroa? Que coroa nenhuma não, vampiro? Pera aí. Alex, isso aí. O que é essa coroa? Tá coçando, tá coçando, coçando. Pera aí. A coroa é nossa. Pausa pra coçar. Calma aí, vampiro. Quenta aí. Pausa pra coçar? Você tem noção. Hora de atacar. Vai, Alex. Toma. Alex, ele é mais poderoso que inspirado. Olha de atacar. Sai pro lado. Ele é mais poderoso que inspirado. Ele é mais poderoso que inspirado. Ele é mais poderoso que inspirado. Alex, Alex, você colocou a coroa. Não é possível. Como isso tudo é possível? Alex, eu tô diferente. Meus olhos tão roxos e eu tô usando a coroa. Eu não sei o que aconteceu. Você colocou a coroa do lobo sombrio. Não preciso destruir você antes que você desnudie seu poder. Como assim? O que é esse rei no sombrio? O rei no sombrio? Sei lá. Lobo sombrio. O lobo mais forte de todos os lobos. O único que pode me derrotar. Eu vou derrotar você antes que você aprenda a usar os seus poderes. Como assim? Como assim? Então essa coroa fez eu ganhar esses poderes? Ah, não é ruim. Eu vou acabar com você. Eu vou perder a história, mas eu vou por enquanto não. Nossa, Alex, eu consigo dar um pulão. O que é isso? Pai, bora. Pera. Não, pera aí. Eu acho que eu consigo acabar com ele, Alex. Eu tô no sentido mais forte. Vem aqui agora, filhopilão. Eu acho que eu consigo acabar com ele. Alex, vai com você ter que ajudar, ô mozrego. Alex, fica longe. Deixa eu acabar com ele. Sai daqui, seu pugueto. Pera aí. Toma essa. Beleza. Toma essa. Sai pra lá, vampiro. Quer saber? Eu já cansei de brincar com você, lobo. Ô, lobo. Vampiro rei, olha aqui. Diante de mim. Você. Você. Você começou a desbloquear seus poderes. Eu não posso me dar o luxo de me entregar a você. Toma essa. Quer saber? Vai ter volta. Você vai embora. O que que é isso? O que ele tá fazendo? Retirada, morcegos. Me ajudem. Tem um monte de morcego. Ele foi embora. Olha isso, um tanto de morcego. Ah, isso aqui é só uma distração, cara. Ele foi embora. Ah, é sério isso? Aham. Ah, tá doendo. Tá bom. Alex, mas olha que bizarro. O sonho que gosta de doer. Cara, olha só isso. A minha roupa tá diferente. Tá irado. Foi quando eu peguei aquela coroa. Tá irado? Tá, mas... Pera. Tá, mas... Calma. Ele falou lobo o quê? Lobo sombrio. Príncipe da sombra? Sei lá. Eu não sei. É um lobo das trevas, entendeu? Amigo, será que você é mais forte do que o Alpha? Peraí, peraí, peraí. Ui, ui, ui. Aguenta aí. Alex, eu descobri. Não gostei disso, não. Eu descobri. É feio demais. Alex, antigamente, existia uma guerra entre os lobos, entendeu? E contra os vampiros. E esse lobo sombrio, ele era tão poderoso. Ele era mais forte que o rei dos vampiros. E esse vampiro, ele é féril. Eu acho que tem um milênio de anos, entendeu? Agora você tem o poder dele. Sim, sim. Só que você sabe que nós lobos não vivemos pra sempre, né? Então a coroa tem que ser passada em direção de direção. E eu acho que eu sou... Eu sou o prâncipe do... Agora você está pior. Pera, eu tenho uma missão. Alex. Eu descobri que eu tenho castelo no submundo. Vamos pra lá. Pera, peraí, toca em mim. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou virar aquela bola lá e a gente vai. 3, 2, 1 e vamos. Olha só, a gente chegou no lugar bem da hora. Esse é o meu castelo submundo, Alex. O que você achou? Legal, legal. Gostou? Olha aí. Eu me deram o príncipe. Incrível. Lobo das trevas. Eu não sei... Eu olho pra esse lugar aqui. Lobo sombrio. Alex, você pode ficar aqui comigo. O que tu acha? Tem um castelo em tanto, não? Eu vou embora, meu. Daqui, tá louco? Tem lugar que é assustador. Ele é broso. Como assim, assustador? Olha isso, tá chovendo. O que é isso? Fui eu. Eu que usei meu poder. Amigo, eu vou... Dá um passo próximo. Como assim? Você vai embora? Não, 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 não. Peraí. Como você acha que você vai embora? Você só vai embora comigo aqui. O portal tá ali? Não, não, não. Eu quero saber. Você vai ser meu sujo. 3, 2, 1 e... Isso, eu transformei em uma fênix. Que legal, cara. Eu tenho os poderes de transformar as pessoas em monstros. Ai, ele é uma fênix da sombra. Alex? Que fofinho. Ele virou uma fênix. Agora você é meu susto e você vai ficar aqui pra sempre. Consegui isso. Por que eu tô fazendo isso? Será que eu consigo? Será que eu consigo? É embora. Consegui. Será que eu consigo transformar ele em outras coisas? Deixa eu ver. Vou transformar ele, sei lá, num... Um golem? Ele consegue virar qualquer coisa sombria. E aí, Alex? Opa, e aí? Tranquilo, brother? Quem é o seu súdito? Eu, o príncipe dos lobos sombrios, né? Não, brincadeira. Sim, você é meu líder. Sim, sim. Eu gostei disso. Tá. Ai, ai, Mike. Você acertou com essa arma aí, sua? Tá. Desmontar, 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 desmontar. Gostei. Gostei, gostei. Tá. Vamos ver a próxima transformação dele. 3, 2, 1. E aí, vamos transformar ele. Cachoro? Cachoro? Eu quero transformar, eu quero voltar na arma. Destransforma! Quem é o totózinho? Quem é o totózinho? Para! Quem é o totózinho? Vem cá, totózinho. Você quer um pouco de osso? Você quer um pouco de osso? Tá bom, Alex. Eu vou destransformar você. Vai. 3, 2, 1. E aí? Não vou eu! Transforma! E aí? Já desistiu de ir embora? Não, eu vou te transformar em uma galinha de novo. Quer dizer, em uma fênix de novo. Aí eu vou embora até mais. Ah, fica aí com o seu reino. Olha, eu tenho uma ideia. Eu quero ser livre. Eu vou falar com o rei, vou falar lá com o lobo alfa. Vou falar que você transformou no cara da sombra, das trevas, das luzes aí. E aí nisso. Tá, luzes? É das trevas. É escuridão. Não, das luzes. Ô, agora que eu percebi, você fez a unha? Não. Ah, entendi. É porque você... É... Entendi. É porque você é um súdito. Olha só, você tem as unhas pretas e brancas, entendeu? Então você é metade súdito meu e metade não. Calma aí. Fênix vai virar fênix. Venha cá, fênix. Você não vai embora, não. Eu não quero. Não quero. Venha cá. Venha cá, passarinho. Olha só, você vai ter... Não, eu quero voltar. Você vai ter uma missão muito importante, passarinho. Eu vou te mandar para o mundo normal para você vigiar o rei vampiro, ok? Ah, tá bom. E eu quero que você avise o alfa. O alfa dos lobos. Só que você vai voltar aqui. Tá entendido? Alguma coisa? Tá, peraí. Deixa eu te conceder o poder de virar também o cachorro. Peraí. Vira o cachorro também. E... Pronto. Valeu, valeu, valeu. Perfeito. Ô, Alex. Parado. Não se mexa. Não se mexa. Tá bom, deixa eu olhar os seus olhos. Nossa, os olhos estão bem diferentes. Você sabe por que eu estou controlando ele? Calma aí, vou fazer um teste. Dá pulinho aí. Pula. Corre atrás do rabo. Mas eu sou seu súdito ou sou seu escravo? Que legal, eu gostei disso. Eu só vou dar corda nisso. Tá bom, vou parar de fazer isso, tá bom? Para! Vai, vai, vai. Agora vai para a sua missão, vai. Com licença. Você pode ficar livre. Tchau, Alex. Boa sorte. Tchau, vim. Legal, cara. Eu me tornei o príncipe dos lobos. E também agora... Eu posso dar um jeito de acabar com aquele rei vampiro. Mas, Alex. Quer querer na piste? Hã? Quer... Aí. Que raiva, cara. Ah, fica... Fica mastigando os bicos que eu não sei o que está fazendo. Tá bom, vamos dar a olhar aí. Tá bom, tá bom. Olha, eu tenho uma sala de... De guardar as coisas. Boa, eu vou guardar essa coisa bem trancada aqui. E também meus poderes. Sempre quando eu precisar, eu vou deixar aqui. E agora é só esperar o meu... Meu querido amigo, né? Para... Para ele falar onde está o rei. Para mim atacar ele. Se bem que eu não quero, não. Eu posso ficar aqui nesse castelo aqui, ó. Comendo um monte de coisa. E também... Mas não é possível. Oi. Porque... Você não foi ainda, malão? Entendi. Eu me perdi. Eu vou te ensinar. Vem cá. Ah, tá. Vem cá. Ah, encontrei. Ali em cima. Até mais. Até mais. Vem se não fica... Me machucando os vicos aí. Agora eu vou puxar. Tá, agora eu acho que eu come alguma coisa. Hum... Cachorro... Espera. Eu sou louco. Eu não como cachorro quente. Vou comer isso daqui. Hum... Curaçã... Hum... Hum... Hum...